Uma equipe policial militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na Avenida Maranhão com Travessa Saturno, na Zona 7, em Cianorte. Equipes do SAMU foram acionadas para atender as duas vítimas. Um deles, um homem de 30 anos, ficou gravemente ferido e no momento do atendimento ele teve uma parada cardiorrespiratória. Durante cerca de 20 minutos, os socorristas lutaram para reanimar a vítima gravemente ferida. O momento tenso foi testemunhado por moradores locais que aplaudiram os esforços dos profissionais de saúde após conseguir reanimar o rapaz gravemente ferido. O momento de aplausos foi capturado pelo repórter Wilson do Dia a Dia Notícias de Cianorte. A equipe, olha aí, o médico acabou de avisar que ele voltou, gente. Eles conseguiram reanimar e foram aplaudidos aqui pelos populares que estão aqui acompanhando. Olha, chega a arrepiar a cena. Olha só, olha o esforço. As equipes todas, neste momento, aqui vão deslocar. Olha, vão fechar o trânsito. Vão fechar o trânsito para desatamento das ambulâncias. Neste momento, olha que cena, gente. Uma cena realmente para se glorificar a Deus. Bom, quando nós chegamos, né, fomos solicitados apoio pelo suporte básico que já estava no local. Uma colisão moto versus moto de alta cinemática. Vítima encontrada quando nós chegamos já estava inconsciente. Já foi iniciado o protocolo de RCP. Chegamos no local, entubamos a vítima, fizemos todo o protocolo. Após aí uns 25 minutos de ressuscitação, teve retorno da circulação espontânea, porém um paciente extremamente crítico. Segundo informações da polícia, os dois motociclistas seguiam em direção ao centro de Cianorte. O acidente ocorreu quando o condutor da moto que estava realizando entregas fez uma conversão à direita. O segundo motociclista de 30 anos que colidiu na traseira da moto, a vítima em estado grave, utilizava capacete aberto e bateu a cabeça. Podemos aí identificar aí de início, né, conseguimos conversar com um dos condutores, né, a princípio foi uma colisão traseira entre duas motocicletas, né, um é entregador. Então esse entregador relatou para as equipes aqui que ele estava vindo aqui pela vinda da Maranhão. Quando ele foi fazer a conversão aqui para adentrar através de Saturno, né, esse outro motociclista, ele veio em alta velocidade ali e acabou colidindo na traseira dele, né. Então é, por esse motocicletista com o capacete aberto ali, ele acabou batendo a cabeça ao chão ali, sofrendo uma possível fratura. Exatamente, né, muitas das vezes o pessoal acaba vendo aí até mesmo as lives, né, acaba vindo para cá às vezes no intuito aí de curiosidade, mas acaba atrapalhando o serviço policial. Então fizemos o isolamento aí para evitar o trânsito e facilitar as equipes aí de socorro. A polícia militar registrou a ocorrência e iniciou as investigações para apurar as causas do acidente.